Sejam bem-vindos a mais um React de Animal Vault Battle Simulator. E esse primeiro desafio é o desafio de escape da prensa hidráulica e dos espinhos giratórios, galera. E seguinte, ó, se você cair ali, vai ter raptors para te comer. Caraca, velho, olha esses raptors. Raptors modificados, galera, eles não fazem parte do jogo, eles são feitos por players. Essa é a prensa hidráulica, que também é feita por players. Os espinhos são do jogo e esses espinhos giratórios também são do jogo. Vamos começar com o lobisomem, o gorgon e o gigante da colina. Lá vai o lobisomem, o gorgon e o gigante da colina. Levou nas costas, foi eliminado. Tá, o gorgon continuou e o gigante da colina vai levar também. Levou, na cabeça, só sobrou o gorgon, galera. Gorgon passou, conseguiu desviar dos espinhos e agora é a parte mais difícil. Ah, ele vai ter sorte. Ó, ela levantou, ele acelerou. Mano, se ele não passou, ninguém vai passar. Agora, a girafa e o elefante, galera. Animais grandões, um pescoçudo e outro bem gordão. Olha a girafa, caraca. Girafa se espetou toda. A elefante também vai se espetar. Ele é muito devagar. Olha, ele passou, caraca, o elefante conseguiu passar, mas ele não passa do espinho eliminado. Agora sim, galera, começou o jogo, porque eu gosto de modificados. Batman, qual que é o nome desse modificado ali, galera? Comentem aqui embaixo o nome desse segundo modificado grandão. Caraca, olha a explosão. Explodiu o Bob e Bob, o Batman e o modificado que eu não conheço. Tigre, dente de sabre, deodon, que são animais que viveram há, sei lá, 30 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, 500 mil anos atrás. Nessas épocas, mais ou menos, galera. Ó o tigre, dente de sabre. Pô, ele vai passar, ele é super rápido. Passou. E é o primeiro a chegar no alvo, que é o gorila que joga cocô, galera. Venceu. Jogou ele pra virar comida de Megalodon. Ah não, comida de Raptors e caiu no meio dos Raptors. E vai virar comida de Raptors, galera. O tigre, dente de sabre, se lascou. Virou comida de Raptors. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Agora a gente vai presenciar o Homem de Ferro e o Hulk. Ó, o Hulk se lascou, manos. Eu ia falar que eles têm uma chance imensa. O Homem de Ferro vai ganhar com certeza, galera. Fui, vai passar, levou, nossa, no último segundo e bugou tudo o jogo. Caraca, olha que legal. Dinodinos Esqueletos, galera. Dinodinos Esqueletos, qual é o nome desse? Comente aqui embaixo nos comentários. Eu sei, galera. Vamos ver se vocês vão conhecer eles pelo esqueleto. E comente o nome desse segundo também aqui embaixo nos comentários. Quem acertar vai ganhar um coração do Abut. Agora, três dinossauros. Começando com um médio, um médio pra maior e um gigantesco. Esse é o Alossauro. Vai levar na barriga, foi eliminado. Daí temos o Carchar Alodotosaurus. E o Espinossauro, galera. Levou. Não tem como. É muito difícil passar desses espinhos sendo grandão. Olha que massa esse mamute, galera. Tá, um leão e um mamute. O mais engraçado desse jogo, galera, é que não tem o leão no jogo. Esse é um leão modificado. No jogo não tem um leão, mano. Tem um tigre, tem leoa, mas não tem leão. Não, acho que não tem leoa, né? Só tem tigre. Tem tigre, mas não tem o leão. Ele vai cair. Ele é muito pesadão. Leão contra raptors, galera. Quem será que ganha? Tá lá. Se vocês vissem um leão contra um raptor na natureza, quem ganharia? Com certeza o raptor, galera. Ele é muito mais forte. Olha isso. Além de ser maior que um leão, eu acho que eles eram maiores que um leão, eles eram dinossauros, né, galera? Talvez dava uma briguinha, sim, mas os raptors ganhariam fácil. Agora vai dar strike de esqueletões. Rancou a cabeça de uns três, galera. Foi, passou, foi, passou, foi, passou. Ó, pelo menos esses quatro aí vão passar, ó. E vão passar todos. Pegam os três no final. E agora, será que vai cair ou não? Conseguiram. Vitória dos esqueletões. Agora é hora de três tiranossauros rex, galera, que viveram há 70 milhões de anos. Seguinte, vamos ver se eles vão vencer. Se eles não vencerem, eu vou passar para o próximo desafio. E quem venceu? Bora para o próximo. Olha. Corra do giganotossauro raivoso, galera. Esse é o nome desse novo vídeo de react que eu estou fazendo aqui. E no final você precisa enfrentar um gorila. Caraca. Tá, um gorila modificado. Temos a seta. Temos, será que o giganotossauro é aqui? Eu acho que ele sai lá de cima. Então não é só um giganotossauro, galera. Vai ser vários animais que vão vir e tentar te eliminar. Mas o principal é o giganotossauro. Primeiros desafiantes, alossauro e carcharalodossauros, galera. Mas o azul babão é o giganotossauro? Não, com certeza vai sair de algum lugar o giganotossauro. Olha que legal. É, tem canhões escondidos atrás das paredes. Mano, muito legal. Esse jogo, galera, você consegue fazer um milhão de possibilidades. Isso que é a coisa mais legal desse jogo. Tá, ele vai cair. E cadê o giganotossauro? Essa é a nossa pergunta. Será que ele vai sair dali? Não. Saiu um Freddy dali, galera. Será que vai sair dali? Não. Saiu um Boxe Bull dali, galera. Será que vai sair daqui? Saiu um Jumbo Joshi. Eu acho que ele vai sair daqui, galera. Porque, ó. Aí. Temos o maior de todos os dinossauros que viveu na terra. Dos carnívoros, é claro. Porque o maior dos herbívoros tem um monte daqueles pescoçodões. O bronquiosauro, o brachiosauro, um monte, galera. Mas esse é o maior dos carnívoros. Que, pelo jeito, não tem umas pernas muito boas, não. Ele vai apertar o botão. Com a boca. Não deu conta. Pô, cara. Você vai esperar mesmo. Não deu conta. Se lascou bonito. Perdeu no último segundo. Não conseguiu apertar o botão. Agora, ele apertou. E veio o amigão. Deu uma voadora. E jogou ele pra virar comida de Megalodon. E caiu junto. Agora, quem vai correr do azul babão. Que é o início, né? O azul babão gigantesco começa no início ali. E vai ser o tigre-dente de sabre, o Deodon e o nosso rinoceronte lanoso. Que viveram aí há 50, 100, 1 milhão de anos atrás. Eu acho que chega a ser 1 milhão de anos atrás, galera. Mas chegaram até 50 mil anos atrás. Babu te entende um pouquinho desses negócios de história aí, galera. Lá vai o tigre-dente de sabre. Acelerando. E o rinoceronte lanoso tá vivo também. Olha como que ele anda, mano. Tudo bugadão. Corre do boxe-boom, mano. Corre do boxe-boom, mano. E, galera, eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários. Qual animal que vivem na savana. Ou seja, esses leões, esses tigres, esses bichos da savana aí, galera. Noceronte, savana e selva, pode ser. Comente embaixo nos comentários qual você acha o mais massa de todos. Comenta aí. Vou dar um coração em todos os comentários. Massas, né? Se colocar uns bichos nada a ver, também não vai ganhar coração. Caraca, giganotossauro acabou com o tigre-dente de sabre. Galera, olha isso. Agora, misturou tudo, galera. Tem búfalos africanos. Tem os... Tem nichos, né? Tem os tigres normais. E tem os búfalos asiáticos. Parece um cabrito, mas é búfalos asiáticos. E olha que legal essa cena do azul babão correndo tudo atrás deles, galera. Imagina se existisse o azul babão no mundo, né? Ia ser tenso, imagina um bicho desse no meio lá da selva, lá. Caraca. Primeiro desafiante, depois azul babão, é o Freddy. Daí depois... Quem vem? Depois vem o Boxe-Boo. Depois... Já esqueci, já. Ah, é. Depois é o Jumbo-Josh. E depois eles vão dar um pulão. E vai vir o giganotossauro, que é o rei de todos os dinossauros, galera. Mas não sei se ele ganhava do T-Rex, né? Não sei se ele ganhava. Olha lá. Ele tropeçou no Boxe-Boo. E vai cair? Vamos liberar? Vamos liberar o... O macacão, galera? O super gorila? Ele vai liberar. Pô, mas eles não dão um salto? Pô, caras. Não vão liberar é nada, hein? São muito pequenininhos. Olha o tamanho dessa caixa. Vai liberar. Eles estão tentando de tudo jeito, galera. Estão dando pancada, cabeçada. Liberaram o gorilão, que vai chegar dando um super poder neles. E eles se lascaram, porque não vai ter como. Tem como, galera. Tem como ganhar do super gorilão. Acabou com tudo. Sem chances nenhuma. Zerou, zerou. Sobrou só o tigre e foi eliminado facilmente, galera. Olha que doidão. Deu um chutão e foi lá virar comida de Megalodon. Ele veio pular também? Pulou também. Pestão, né, galera? E a gente vai finalizar o vídeo com um cabo de guerra entre um espinossauro e... Caraca, esqueci o nome daquele bichão ali, mano. Parece um tamanduá. É, não é o Teresino. Será que é o Teresino? Talvez seja um Teresino de lugares frios, né, galera? Que tem bastante pelo. Ganhou o espinossauro. Caraca. Mais um. Olha, fui nos espetos, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comente qual animal da selva, savana, que você mais gosta. Brachiosauro contra espinossauro. Vai ser vitória do Brachiosauro, com certeza ou não? Ó, tá bom. A força deles é meio que parecida, hein, galera? A força deles é parecida. Mas vai ser vitória do Brachiosauro. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aí embaixo nos comentários. Também faça perguntas, galera. Pergunta que o Abut responde. Vai cair. Valeu e tchau. Destrói aí, meu amigão. Vitória.